Olá família Evangelizá, estamos no mês de julho, diante dessa pandemia, nós precisamos mais do que nunca pedir ao Senhor a saúde, nesse mês de julho contemplamos a chaga do pé esquerdo de Jesus e pedimos, Senhor, dai-nos a virtude da saúde, dai-nos saúde física, psíquica e espiritual, com a sua contribuição extra nesse mês de julho, nós queremos ampliar expandir as transmissões da caravana missionária de Jesus na Santa Chagas, meu irmão, minha irmã, nós pedimos a sua contribuição extra nesse mês, nos ajude, você doa com fé, nós evangelizamos com sabedoria.